Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô montando as minhas malas porque a gente vai viajar agora esse final de semana. Nós vamos pra um parque aquático e eu vou mostrar nossas malas pra vocês, as coisas que a gente tá levando, tá bom? Essas são as minhas roupas, olha. Eu separei assim por conjuntinho, tá vendo? O shortinho com a camisa. Coloquei umas opções de brinquinhos. Vou levar esses colares aqui também, que dá pra usar com qualquer uma dessas blusas que eu vou levar. Aí, tô levando esse conjuntinho, shortinho branco, com essa blusinha listrada. Coloquei umas opções de brinco aqui também. Não sei se vou levar todos os brincos, mas brinco não tem problema, é pequeno, né? Então, dá pra levar. Vou levar esse aqui, que é mais pra usar na piscina mesmo, não tem problema de estragar. Vou levar esse conjuntinho, que é um shorts preto. Shortinho preto, com essa blusa preta e esses brincos. Aqui, vou levar pijama, calcinha, sutiã, né? E eu vou com essa blusa aqui verde, de manguinha, colocar esse brinco com esses shorts. Esses shorts aqui, olha, tem um cintinho. Aí, eu vou levar essa blusa extra. Areia, né? Tô levando esse brinco. E essas pulseiras. Vou levar duas blusinhas extras, caso eu precise. Assim, vou levar dois cintos. Dois cintinhos. E uma roupa de frio, caso esfrie, né? Porque lá tá pra previsão de chuva, não sei. E esse vestidinho jeans, que tem esse lacinho assim. Então, essas são as minhas roupas. Agora, vamos montar a mala das crianças. Olha, pro Enzo, eu tô levando duas camisas polo. Pra usar à noite, né? Se a gente for no restaurante, sair à noite. Então, eu tô levando duas camisas polo. Vou levar algumas bermudas pra piscina, pra sair. Tem uma branca, vermelha, preta, azulzinha. E essa aqui, que dá pra ir na piscina. Eu não vou passar roupa nenhuma. Agora, eu vou levar um ferro. E se precisar, eu passo lá. Vou levar essas camisas assim, olha. Tô levando regata. Eu acho que eu tô levando demais. Mas, às vezes, molha, né? Precisa trocar. É melhor ter a mais do que faltar. Vou levar pijaminha. E vou levar uma roupa de frio. Porque a previsão é de chuva lá. Vai que a noite venta, esfria, né? Então, tô levando essa de manga longa. Assim. Vou levar as cuequinhas. Então, essas é as do Enzo. Agora, do Dereck, eu vou levar duas polos também. Pra usar a noite. Pra sair. A riqueza da mamãe. Fala oi, pessoal. Oi. E vou levar, então, as duas polos. Vou levar os shorts também. Azulzinho. Jeans. Uma beijinha. E uma preta. Tô levando as camisetinhas também. Cavada. Minha. A sua, filho. Assim, olha. Também tô levando bastante. Pijaminha. E uma troquinha de roupa também pra frio, né? Se chover. E as cuequinhas. Tô levando os bonés. Que agora eu vou separar as partes de piscina. Então, já deixei separados os bonés aqui também. Então, vai ser mais essas roupas que eu vou levar pra eles. Né, minha riqueza? Tá ansioso pra passear? Sim. É? Os de piscina. Então, eu vou levar assim, ó. Os bonés, né? O meu. Do Dereck e do Enzo. As coisas do meu marido eu não tô mostrando porque ele vai montar. Separar o que ele vai querer levar. Depois eu coloco junto com as nossas coisas. Aí, eu vou levar protetor de rosto. Vou levar um 60 da Sandal. E vou levar esse aqui da Neutrogena. Neutrogena, né? Que fala? Eu acho que é. Fator 50. Vou levar esses dois. Vou levar um creminho de cabelo. Esse aqui é aquele que vem junto com tintura, sabe? De cabelo. E ele é um creminho que fica uma delícia. Ele fica bem macio o cabelo. Então, eu vou levar pra levar na piscina. Vou levar as boinhas do Dereck. O Enzo não precisa que o Enzo já saiba nadar. Aí, eu vou levar saída de piscina, né? Assim. Um shortinho. Os meus maiôs. Vou levar os meus maiôs. O óculos das crianças pra piscina. A sunga deles. Essas assim. Aqui do Dereck. As toalhas e uma canga. Essa toalha aqui, ela é da Decathlon. Ela é muito boa, assim, porque ela é pequena, sabe? Mas ela não enxuga tão bem quanto uma toalha. Porque ela é diferente. Você só tem que encostar na pele. Então, eu só vou levar uma pra levar no parque. Pra não dar volume. Aí, eu levo as toalhinhas deles. As nossas. Eu e o meu marido. É uma só. Aqui, os shortinhos de piscina. Aquelas camisetinhas pra não queimar, né? O Dereck usa mais. O Enzo não gosta muito de usar. Mas vou levar. As nerfs deles de água. Só que eu não sei se eu levo. Porque isso aqui é muito grande, gente. Mas, não sei. Porque no parque tem bastante brinquedo, né? Na piscina mesmo. Dentro do parque, eu não vou levar, não. Mas, na piscina, tem bastante brinquedo. Acho que eles nem vão brincar com isso. Eu acho que eu nem vou levar. E a boia. Uma boia grande, assim. Pra brincar também na piscina. Porque no parque não precisa levar, né? No parque tem bastante coisa pra curtir lá. E aí, é isso. Assim. Aí, vou levar dentro dessa bolsa aqui, ó. Eu coloco tudo aqui dentro. Dessa bolsa. Ela é bem grande, ó. Bem espaçosa. Tem uns bolsinhos aqui na lateral. Pode pôr chave, né? Um celular. Aqui nas laterais também. Ela é bem grande. Aqui dentro também tem, ó. A divisória. Então, eu vou colocar assim. Tem outra bolsinha aqui do lado. Ela tem a alça assim. E tem a alça maior também. Olha. Tá vendo? Dá pra carregar assim. Ela é uma bolsa bem grande. Então, eu vou colocar tudo que é de piscina aqui dentro. Pessoal, esse daqui é o nosso gínel. Que a gente ganhou da minha avó. A gente guardou ele com bastante dinheirinho. Pelo quanto que eu contei aqui uns dias aqui atrás. Deu 31 de reais. E a gente vai abrir o cortadinho do gínel. Coitadinho dele, gente. Ah, quero nem ver. Vou bater com força um pouco. Tá bom? Zambou aqui, né? Gente, vai lá, Dereck. Eu não. Tá bom. Coitadinho. Ele era o meu gínelzinho. Uau! Eu sempre falava historinhas para ele. Ah, mãe. Esse daqui, na verdade, era num saquinho. Depois do daqui que tava sujinho. Uau! Quanto dinheiro? Esse daqui é feito de gesso. Quanto dinheiro é bem? Tem? Tem dinheiro. Vamos contar? Uhum. Pegar as moedadinhas primeiro. Ó, joga aqui. Nossa. Olha aqui, tem mais pedaço dele aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos encaixar. Ó, tá remontado. Isso aqui? Vai dar. Adeus, menino. Fui sacrificando. Pronto, agora despedaçou tudo. Agora eu vou despedaçar o olho aqui, ó. Opa, dá certo, Celso. Dá certo. Dá certo. Ah, não. Olhinho feio. Tadinho. 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 Tadinho, milho, milho. A gente vai fazer depois um montinho com as moedas e a gente vai levar isso daqui pra nossa viagem pra gente comprar algumas coisas no parque. Nossa, é bastante, não, né? Algum sorvete, algum lanchinho. Ou deixar pra gente comprar algumas coisas no mercado que a gente queira comprar, que seja baratinho. Legal, hein? Aí a gente tá separando aqui moeda de um real, cinco, cinquenta, por aí. E um, outro aqui. E um. E aqui dos produtos eu vou levar, das crianças eu vou levar uma colônia, o gel, perfume, as escovinhas de dente, a pasta eles acabam usando a nossa, é, igual a nossa, eles até tem infantil, mas eles estão gostando de usar as nossas passas. A sprayzinha pra pentear o cabelo, é, algodão, é, água micelar pra tirar a maquiagem, assim, perfumes, aqui eu coloquei a minha escova e a escova do meu marido, com a pasta de dente, assim, aqui eu vou levar esse creme de rosto pro dia e esse pra noite. Desodorante, um creme pra tirar a maquiagem dos olhos, fio dental, a nossa capinha pra colocar o celular pra filmar pra vocês na piscina, na água, né, filho? Aqui são minhas maquiagens, aqui tem shampoo, sabonete, tem que pegar a buchinha de, pega a buchinha verde lá da mamãe, por favor. Buchinha verde. Aquela nova. Pera, mamãe, pega aquela. Aqui os remédios. Mãe, aqui? Isso, filho, é a buchinha verde. Aqui os remédios, um prazia, pra machucado, é de pirona das crianças. Aí, as crianças pegaram a buchinha. Um termômetro, pandeide e aqui são comprimidos de gripe, pra gases, é, purã. O que mais? Tem aqui, plazil, é, dorflex, zeno, essas coisinhas assim. Vou colocar nessa bolsinha. E tudo isso eu vou colocar dentro dessa bolsa aqui, dessa necessaire. Vou colocar que ela é de mão, assim, ó. E aí, vou levar também esse meu secador de cabelo, que ele é prático também. Eu, das crianças, acho que vou pôr aqui dentro dessa bolsinha. Não sei ainda, tô vendo. Vou pensar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.